É horrível isso. Agradecer esse sanduíche a quem? Prefeito Jerônimo Brandão. Eu sou seu babão de carteirinha. Fala comigo, PV. Estamos em Sítio Alegre, Morrinhos, para conferir o maior evento de moda, FMM. Vem com a gente, não pode faltar moda, né? TV é bom demais, tem que estar fazendo a cobertura. Cuida! Gente, a festa está incrível, né? Os desfiles também foram lindos. A gente estava assistindo ali de longe, escondidinho, né? Porque foi uma surpresa. Tem uma festa aqui, o pessoal vem fantaseado de Halloween. Porque a mulher dessa é simpática, é muito linda. Gostei que ela já está com o drinkzinho dela, olha o estilo. Me arranja aqui sua mão, por favor. Dá uma rodadinha. Maravilhosa. Tem que respeitar. Mostra aqui, de Havaiana, mesmo assim ainda é bonita, viu? Tu já está toda Tik Tok, né? Como é que era o passinho que tu estava fazendo? Eu sou só o braço. Estou com eles, é das tapioca. Meu filho, hoje você está brilhando mais do que a lua. Tem que estar brilhando num evento desse aqui, né? Festa, festa de louça. E diga uma coisa, essas moças bonitas são suas filhas? Tem uma que é minha filha, as outras são mesmo que ser minhas filhas também, viu? Qual que você acha que combinaria mais comigo, das meninas? Não posso dizer também, porque o coração é demais, né? Coração dos outros até que ninguém ama. A Nicole achou graça. O que é que você diz, Nicole? Eu não sei, depende da proposta, né? Tem que conversar, saber chegar, a gente decide. Aí eu acho também que você tem que decidir, né? Não sai atirando pra cada lado. Foi assinada por quê? Essa boca linda que você está? Mamãe, natural, você acredita? Sério? Rapaz, pois parece uma micropigmentação. Você gostou? Gostei. Porque é natural, é mais bonito, você concorda? Não, claro. É claro. Eita! Eita! Por que foi? Você é fitness, light? Não, a minha mãe não sabe que eu bebo, não. A minha mãe deixa. Você não bebe? Não, bebo não. Ei, holandês, vem aqui. Olha, mas... Não, pegue lá o negocinho, o acessório. Onde é? Os holandeses. Isso aqui é o pessoal bebe, igual quem bebe água de coco no Ceará, é? Como é? Como é que é? Tu fala assim, ó. Fala comigo, pv, em holandês. Fala comigo, pv. Espreche, me dons, pv. Vamos que explode, pv! Vá! Eu me apaixonei por essa menina, Dona Zelita, eu quero casa com sua filha, Dona Zelita, essa menina... Bota aqui, mandorzinha. Você também é babão do prefeito? Estão todo mundo junto, aqui misturado. Você também é babão do prefeito? Com certeza, o homem é o cara. Ele, se ele pular dentro da piscina, você se afoga? Com certeza. Me diga o negócio, qual é a satisfação de ser babão do prefeito? Rapaz, você está andando aqui, eu não estou em uma ocasião desse aqui, se não for bom, não está no bem, né? É verdade, é verdade! Eita, fuleira de galho! Deus defende o homem desse, pega um resfriado, não é não? É, não, pode não, mas tem mais aqui encostado. Enê, tu é a segunda ou a primeira aqui nesse trio? Eu? Não, nós somos a primeira. É, nós somos assim... Essa daqui é mais um sorriso no olho. Defensora, defensora. É diferente. Defensora do projeto político do Jerônimo Brandão na cidade de Mourinhos. Essa noite maravilhosa, graças a quem? Jerônimo Brandão! É a filha do prefeito, oh meu Deus! Que coisa mais linda! Então assim, é um projeto da administração de Mourinhos, juntamente com as confecções de Sítio Alegre, é um projeto pioneiro e pode ter certeza, alavancador do Estado do Ceará. Começando muito aqui, está gostando. Oh, meu filho, isso vai ir para a vista também, vinha! Como é seu nome? Irineu! Isso é um exemplo do esforço de cada um fabricante desse distrito, né? Nosso maior distrito do município de Mourinhos. Para nós de Sítio Alegre é um grande orgulho, um grande orgulho ver grandes empresários, que hoje são grandes, mas que nasceram pequenininhos e hoje são referência no Estado do Ceará. Estou com ela, Jéssica Moura, a nossa vice-prefeita mais linda, eu digo, do Ceará. Foi a Loura, foi a Loura, que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca. Enfim, vamos conhecer Jerônimo Brandão. Prazer, meu amigo, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Que evento maravilhoso, né? Pois é, nós estamos fazendo aqui o primeiro festival de moda Mourinho Sítio Alegre. O maior festival da região norte. Eu não vou dizer que você tem babão não, você tem admiradores. A gente fez uma seleção aqui, depois eu vou botar para você escolher. Porque eu vou dizer um negócio, nem o resfriado você não pega, isso depende do pessoal que estava aqui, viu? Pronto, eu tenho muitos amigos, empresários aqui e aqui está todo mundo. Sem dúvida, nós temos no município de Mourinho, nós temos mais de 140 empresas do ramo de confecções. Entre médias, pequenas, algumas maiores. E isso tem gerado muito emprego para a população de Mourinho, principalmente para o distrito de Sítio Alegre. E todo o reconhecimento de todo o Estado do Ceará. Sem dúvida, eu tive uma reunião com o nosso governador essa semana e nós estamos tentando criar o polo de confecção do Sítio Alegre. Que serão 62 galpões e também nós temos um projeto estrutural no valor de aproximadamente 15 milhões. Uma maravilha, estamos juntos. Vamos curtir a festa agora, né? Sem dúvida. Vamos nós. TV Bom Demais, juntamente com o governo de Mourinho, o prefeito Jerônimo Brandão, estamos juntos. Pois um abraço, um abraço de bom para todo o público que assiste vocês. Vai ficar para o forró? Vamos ficar para o forró. Vai dançar a forrózinha? Vamos dançar a forrózinha. Qual é a música que tu mais gosta? Vamos mandar contar de mim, ó, me trouxe pra você. Vitor Fernandes. Nós somos Segurança Talimão com Mel, que é o quinto evento que a gente trabalha junto. Hoje é meu dia de falta. É, quinto evento que nós encontramos juntos. Esse é fã mesmo da banda mesmo. TV bom demais, tem que respeitar. É isso aí, banda boa tem que agradar todo mundo. Bora, Leandro, vai. Porque é o Lacerda e o Leônidas, vai. A saudade tá machucando. Ei, nós dois somos Segurança. Tchau. Tchau, gente. Um lado te ama, o outro te odeia. Um lado te atende, o outro te bloqueia. E por mais que eu tente, não tiro você da cabeça. Coração tá me dando rasteira. Lançamento, viu, pra vocês? Ó, não me dê rasteira não, me atenda, viu. Um lado te ama, o outro te odeia. Um lado te atende, o outro te bloqueia. E por mais que eu tente, não tiro você da cabeça. Uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa mediocrática, uma pessoa retombante, uma pessoa cabriocárica. São pessoas que vieram de nada e hoje não tem povo nenhum também. São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico, com sua humildade, com sua simplicidade. Dentro da consequência medieval. Quero cumprimentar por ser uma pessoa inoxidável. Quer dizer, uma pessoa brilhante. São pessoas estrambóricas. Quero parabenizar por ele ser uma pessoa helps, pessoa batráquio. Quero parabenizar por ser uma pessoa estodonóficamente sensível. Uma pessoa que merece o respeito tecnológico. Quero parabenizar porque ele criou seus filhos. É do corpo. Transfere meu título que meu voto é do Jerônio. Bora!